Pessoal, os famosos bolinhos de batata são aqui, nessa parte aqui, ali embaixo também, e pra lá. Se não deixou seu like, deixa seu like. Se você chegou até aqui agora e não conhecia o nosso canal, seja mais do que bem-vindo. Fica aqui com a gente, tem bastante vídeo aí já, e vamos lá, vou continuar mostrando mais pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá, tá com fila. Galera, tá curtindo aí. O último dia da festa da Colônia de Gramado. Olha aí, ó, como é que é feito. Aqui são os pastezinhos, ó. Só pras famílias de Gramado que fazem aí, com muito amor, a festa da Colônia, que são os colonos da cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Poção de bolinho de batata, ó. Tá barato demais, ó. 20 pilas só, 5 unidades. E ali que são feitos. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Olha aí, como é que é feito ali o bolinho de batata. Muito saboroso, se você estiver aqui pro Gramado. No ano que vem, né, porque esse vídeo que eu tô gravando pra vocês, é o último dia. E aí fica a dica pra vocês aí também. E toda a galera que tá aqui, ó. Tem chope também, tá, gente? Tem chope ali também. E vou mostrar daqui de cima. Vamos lá, mostrar aqui a outra parte pra vocês, ó. Agora, eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Vocês querem ver a dança da galera? A dança típica gaúcha? Nessa música que vocês estão ouvindo aí? Então vem comigo. Vem comigo que a gente vai mostrar aí pra vocês. Como eu disse ali no início do vídeo, se você não veio pra Gramado, Gramado vai até vocês. Através do canal Jonathan Sarr e também do Mundo Gramado Podcast. Então vem com a gente. Pessoal, vou mostrar primeiro. Antes de mostrar aqui a dança pra vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Pro lado de cá, o Brizoleta. Aqui era a escola municipal Flores da Cunha. Aqui, ó. Essa aqui foi toda... construída aqui. Novidade na festa da Colônia, na 32ª festa da Colônia. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que legal, galera. Escola municipal de Gramado. Antigamente era tudo assim, ó. O Brizoleta, né? Que é esse espaço aqui, uma escola, né? De escola municipal daqui de Gramado. Tem bastante história aqui, galera. Bastante fotos. A mais bela cidade do Rio Grande do Sul, Gramado, Jardim das Hortências. Olha que legal. E as janelinhas, ó. As janelinhas aqui também, ó. Olha os detalhes aí. Os pratos na parede. Toda a ferramenta aí de trabalho, aí, pra galera fazer comida. Olha o milho aí no chão, ó. Olha aqui. A espiga. E aqui, tipo, a cozinha, né? Olha aqui que legal. E é isso, pessoal. Vamos continuar mostrando pra vocês. Tem o quadro negro aqui, ó. Ainda tem o quadro negro aqui. Obrigado. E olha lá. Olha só. Pro lado de cá, gente. Tem os jogos também que o pessoal... O pessoal participou também dos jogos. Canastra. Bocha. Né? Que tem esse palco. Que no ano passado teve... Premiação aí pra... Pras novas soberanas. O concurso. Salve, Ana Paula. Salve, Júlia. Salve, Manu. As meninas que são... A nova corte. E vamos mostrar ali pra baixo, ó. Aqui pra baixo. São os jogos, ó. Tá tendo final de campeonato. Vamos aumentar pra vocês. Vamos aproximar aí, ó. As meninas dando tchau. Galera aí, curtindo a festa da Colônia de Gramado. Já é a 32ª. E olha esse horizonte aqui, meu povo. Olha só. Eu sei que vocês gostam de ver. E aqui no canal eu mostro pra vocês Gramado funcionando e acontecendo. E logo mais tem banda Chopão. Que eu conheci ali na Oktoberfest. Aqui é a parte de trás, ó. Dali. Ali foram os almoços. Os almoços. Almoços ou almoços? Almoços, né? Banheiro aqui atrás. Não vou mostrar o banheiro. Banheiro é banheiro. Mas vamos lá. Vou mostrar pro lado de cá. Descer aqui os degraus. Cozinha italiana. Cozinha alemã. As comidas aqui, ó. Tiveram. Então, se você pretende passar uma temporada em Gramado, uma viagem, programe na época da festa da Colônia. É depois da Páscoa, tá, gente? Depois da Páscoa. Olha que legal também aqui a representação. A representatividade aqui da... Legumes e verduras feitas pelos colonos também. A farinha, né? Decorrente disso tem o pão, que é feito assado nos fornos. Inclusive, pessoal, vão ter fornos ali do lado do terminal rodoviário da Varza Grande. A gente vai mostrar pra vocês em primeira mão aqui no canal também. Por isso, ativa já o sininho. E olha só aqui também. Olha essa abóbora grandona aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar mais pra vocês pro lado de cá. Aí, ó. Cozinhas alemã e italiana. Aí o pessoal deixou o carro pra cá, pra lá. Tudo certo? Vamos que vamos. Olha que legal aqui também, ó. As fotos de famílias antigas de Gramado. Como é que era feito aí. Arando a terra, preparando a terra. E aqui os familiares. Salve pras famílias que colonizaram Gramado. Povo português, alemão e italiano. E vamos mostrar o povo. Vem com a gente. Vem com a gente. Se você chegou até agora aqui no vídeo, você vai poder dançar junto. Então deixa a cadeira pro lado, mesa pro outro, sofá. Bota pro lado que a gente já vai mostrar pra vocês a dança daqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Gravado. Gravado. A saudade, meu amor, e a solidão, que faz o dia. O meu coração, que faz o dia. Esse é o seu caminho Felicidade O que você me deixou Me tornando escravo da luz Apaixonado, peito machucado E sem carinho A sua vida boa, a sua vida não vai judiar o meu coração A sua vida não vai judiar o meu coração Que pode ter paixão por alguém que eu vou E é isso pessoal, a gente está encerrando agora Essa nossa transmissão aí pra vocês, essa gravação Pra mostrar a festa da colônia Na sua essência Logo mais vai ter banda Chopão Convidar pra vir pra cá no ano que vem 2024, depois da Páscoa Tá bom galera? Então fica aqui com a gente Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like Pra poder, a gente está sendo recomendado Pra mais pessoas ficarem sabendo Do que funciona em gramado Como que gramado é, como é que acontece Esse é o apanhado geral aqui pra vocês Fica muito à vontade pra estar com a gente ali também No Mundo Gramado Podcast Tá bom galera? É isso? Grande abraço Fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau